Amor, bom dia pra vocês. Chegou o dia que eu vou andar na rua com a bicicleta. Eu tenho medo de andar, já andei, mas eu tenho medo de andar na rua. Mas nós vamos andar hoje. Vamos começar agora. Nós já fomos lá, já fizemos o negócio do documento, enfiei o documento. E já tô numa risaiada lá na portaria, eu tô aí lá, tá fazendo o cadastro dele, que tem que dar documento. Vai andar, eu vou escolher minha bicicleta, meus amor. Eu vou escolher a que tem um aro baixo, né? Essas são as bicicletas pra mulher. Já vou pegar a minha. O Tonho tá lá, ó. O Tonho tá lá. Tá lá na moleza dele lá. Não vou pegar a minha aqui, enquanto ele tá lá de moleza, lá pra pegar a dele. Tá assinando papel, né? Ela fica aqui, gente, mas ela já fica amarrada aqui. Tem um ferro, quer ver, ó. Ó, que você amarra ela. Agora eu marro ela aqui no guidão. Ela no guidão. Pra não perder, né? Porque não pode perder essa tranca. Agora eu meto dentro do sutiã a chave. Não pera, o guidão. Ó o Tonho aí, gente. Tonho! Tonho! Fala com os amores. Bom dia, né? Hum, tá desanimado. Parece que tá morrendo. Agora nós vamos andar, então. Eu já vou sair com a minha bicicleta, tô foda. Acordei ele cedinho da manhã. Vai bem cedinho pra andar de bicicleta. Recordando, recordando, recordando a ponta de bicicleta. Ele tá no desame. Ih, obrigada. Agora vai sair rápido. Pronto, gente. Pronto, gente. Tô aqui já, ó. Aqui tá o movimento de carro. Agora eu quero ver se nós vamos pra lá. Hum, se nós vamos pra cá. Nós vamos pra cá, ó. Nós vamos pra cá. Pro lado de cá. Olha o Tonho lá. O Tonho já tá trepando na bicicleta, meu Deus. O Tonho já tá trepando na bicicleta. Agora o Tonho vai me ajudar. O Tonho vai me ajudar a trepar na bicicleta. Aliás, eu já sei. Eu vou ter pra sair sozinha daqui. Eu vou encostar a bicicleta nesse cantinho aqui. Deixa eu ver se eu botar ela aqui. Deixa eu ver se eu botar ela aqui. Se eu rolar. Não é eu aqui, gente. Não é eu aqui. Você vai gravar ou vai gravar? Quero que você grava. Mas eu não sei se eu vou conseguir trepar. Só se eu botar ali onde tá, eu acredito. Do outro lado. Gente, o Tonho que vai gravar o saindo. Pode gravar, tá? Vai. Pode? Tá. Eu tenho que ir devagar que agora tá vindo o carro. Como é que eu vou passar pra ir, Tonho? Vai. Meus amor, nós vamos lá na frente. Fazer exercício de bicicleta. Agora eu já acostumei. Pra trepar na bicicleta que tá difícil. Mas eu vou conseguindo. Aí, meus amor, esse aí que é o prédio vizinho que a gente vende em Pada também. Olha aí. Aí, o prédio vizinho aqui nosso. Tem três prédios. Um do lado e um do outro. Esse aí é um. Olha a carro aí. Vou tentar andar de uma mão só. Aí, o prédio vizinho. Vou tentar... Ali, como é que a moça vai com o neném e tudo? Eu consegui ela. Mas eu não consigo. Piu. Gente, a moça passou com o neném e tudo no bebê conforto. Eu não consigo acompanhar ela. Olha lá onde que ela tá já. Meus amor, agora eu vou fazer a corrida. Agora eu vou dar um galope até no destino pra vocês verem. Olha. Olha, meus amor. Eu vou dar um galope até no chão. Olha. 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 Eu vou fazer a parada pra vocês verem, vocês não viram fazer parada ainda, vou parar aqui Aqui na frente, não sei, para aqui, isso é custo, trepado é boi, vou parar com vocês Aqui é mais pesado, onde tem areia, onde tem areia Andando com uma mão só, quer ver? Espera aí, espera aí, vou tentar tirar uma mão, estou em tira, eu quero tirar também Tem lugar que a subida, força mais Mas isso faz bem, andar de bicicleta faz bem para a articulação, é um exercício, né? Bom Quebra molas Ai meu Deus, o carro está indo até passar, o carro está andando devagar atrás de nós Agora, eu queria fazer a parada pra eles verem, por isso que eu não consegui trepar, vou trepar, ó, vou descer ali na frente, pra vocês verem A hora que a gente entrar na rua pra esquerda ali A hora que a gente entrar na rua, é pra esquerda? Não, é aqui também, é lá do outro lado Nós vamos aproveitar que estão caminhando e vamos aqui também, só que é muito cedo, não abriu ainda Eu vejo os outros andar na bicicleta fazendo assim, ó Eu vejo os outros andar na bicicleta fazendo assim, ó Acho que é pra dar impulso Acho que é pra dar impulso Só pra um lado Só pra um lado Vou fazer a parada agora pra vocês verem Agora vou fazer a parada, eu já descobri que vai fazer a parada, reduzir o que o Toy falou, reduz a bicicleta, reduz devagar com o treinando, pronto, desci Desci, viu? Deu pra você gravar eu descendo? Você não gravou não? Não sei se pegou não Vou andar na tela que tá não, se faz muito Vou fazer outra descida pra vocês verem, que o Toy falou que não sabe se deu pra acontecer Vou tentar sair da bicicleta sem me encostar, que o Toy falou que eu tenho que aprender isso Vou tentar agora Eu sempre tenho que me apoiar na calçada Agora vou tentar, se quiser me parar Vai O Toy falou que eu tenho que aprender a parar com a bicicleta e montar nela, sentar no alto Vai ser agora, avisando que eu vou tentar Qual a dica? Qual a dica? Calma, se me deixar nervosa aí que eu não consigo Ih, não dá não Ih, tá descendo até aí Espera aí, meus amor, vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz Vou fazer... Bom, eu acho que eu vou no alto Eu quero tentar fazer um negócio Ué O carro quer parar perto É... O carro quer parar perto Onde que eu vou trepar aqui? Vejo isso pra mim e pra ele Então eu vou tentar ir de longe Porque o Bárbara não chega mais pra cá não Eu fiquei no alto A hora que parar A hora que der uma parada eu vou tentar fazer Eu queria fazer outra manobra Ó Não, aqui é a contramão Não, não tem que ir direito também É a contramão É a contramão Não, a gente tá na contramão. Não, a gente tá na contramão. Nós dois. Aqui a mão pra lá. Tipo, calma. Olha pra qualquer lado. Não, a gente tá na contramão que aqui... Tá. É, ué. Ué, parece que nós estamos perto de casa. Tá, ué. Tá? Na rua estranha. Vem pra direita, vem pra direita rápido. Pra cá, vem. Jamal que a МУЗЫКА Vai, Head. Calma. Aguenta. Proativo. Aqui, gente, é o comércio mais perto de casa, ó, esse lugar, nós demos uma voltona para chegar aqui, mas saindo do condomínio é pertinho isso aqui, é porque o Tonho deu outra mão, o Tonho passou por outro lugar. A gente sempre compra com frutas nessas ditandas ali, ó, de abelancinha. Vem, vem. Ai, meu Deus. E aí, olha a nossa mão agora, parada. Meu Deus, peraí, gente. Vai fazer o que agora, amor? Vou fazer um trampolim. Um quebra a moto. Vai. Ih, ó. O que é agora, meu amor? Agora eu vou acelerar. Acelera. A parada final, ó. Ó, agora nós estamos terminando aqui, ó. Chegando em casa agora. Chegamos. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Para aqui, amor. E mais, meus amor, ó. Beijo para vocês. Gostaram, meus amor? Beijo, meus amor. E aí, meu Deus. Gostaram. O que é, meu amor? Obrigado.